Bom dia, é escuro, são 5 horas da manhã e nós já acordamos, acordamos, né, mais ou menos, pra ir pra São Paulo. A Liz tá perto do lado aqui do sol, né? Vira a cabeça pra um rato todo, olha lá, vira pra um canto, vira pro outro, não sabe o que ela quer, já puxou o lençol todo. E aqui no Rio tudo é longe, então é longe do aeroporto e tá chovendo, então a gente vai acordar cedo. Estamos indo, então pra São Paulo. O Bruno já tá pronto. Um abrugadão. Um abrugadão. Fui. Chegamos aqui no aeroporto, tá tudo errado. A Alice já se cagou toda, já trocamos a roupa dela, tava tão bonitinho o look. Olha isso, gente, de pantufa. Aí agora a gente vai entrar pro embarque já já. Paramos aqui antes do embarque, para o quê? Mamazinho. Né, mamazinha? Para até de mamar, hein, querido, olha só. Não passei nem um pingo de maquiagem nessa cara pra poder viajar. Tô dessas, tá? Então, já já partiu São Paulo. Nossa, minha boca tá toda rechecada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já entramos aqui pra variar isso. Tá o quê? Dormindo? E o pai também, tá pai? Dessa vez, nós não sentamos na janela. Nosso voo foi remarcado. Nosso voo era de 9 e 10. Aí foi remarcado pra 9 e 40. Aí voltaram a gente de atrás. E não é na janela que eu tinha comprado janela. Aí eu já pedi a moto de a Alice troca. Porque pra amamentar, sem ser na janela, sem apoio, é péssimo. Que dica. Pra você que a deagra com o neném que tá amamentando, fica na janela. É melhor. A Alice tá dormindo, mas quando estiver subindo o voo, eu acordo dela pra dar mamazinho, pra dar dor no ovo. Então, agora partiu São Paulo. Tomara que essa cadeira esteja vazia. Esse detalhe aqui é melhor ainda. A Alice tá dormindo, mas quando estiver subindo o voo, mais quando estiver subindo, só pra dar revolta na janela. Tranquilo, mas quando foistein a casa em casa. Eu vou permetar... ... ... A gente já chegou aqui no aeroporto, já pedimos o Uber, já tirei. Então agora estamos indo ao Uber, chegamos e estamos pulando na cama, né filha? Depois eu vou mostrar para vocês o quarto aqui, ó. É amor, chegamos de São Paulo, já estamos no hotel, a gente está no Transamerica, ele fica aqui nos jardins e é bem bom, ó a conversadeira. Minha conversadeira. Então nós já chegamos, já estamos aqui, ó, pulando. Alice, vai, se prepara, um, dois, seis e... Nós vamos de mamazinho agora? Vou dar mamazinho e vou almoçar que a gente está morrendo de fome. Bruno está ali, ó. Dá oi, amor. Oi. Chegamos, chegamos. Chegamos, chegamos. Vou aproveitar... Está acerta essas luzes? Vou aproveitar para fazer o tour pelo quarto do hotel já no primeiro dia, enquanto está tudo arrumado, né? Porque vocês sabem que eu não sou pessoa organizada, então eu desarrumo tudo. Então vou começar aqui, ó. Estou na porta. Começarei. Vou virar a câmera. Uh, a minha visão é essa, ó. Virei a câmera. Aí aqui desse lado aqui tem... Olha que legal. É tipo uma cozinha. Gente, quero abrir. Estou com medo de quebrar. Ah, deve estar preso ali embaixo. Cadê, Jesus? Como é que abre isso aqui? Eu queria abrir, mas não sei abrir. Estou com medo de quebrar. Quem é do outro lado? Tá. Não sei. O outro lado está aberto. Eu não sei abrir, por enquanto eu vou mostrar para vocês. Mas tem ali, ó. Tem xícaras, coisas. Tem pratinhos. Tá vendo? Tá meio escurinho, mas tem pia. É... E aqui tem umas delícias, né? Que custa o ônibus da cara. No supermercado é mais barato. Aqui embaixo tem um frigobazinho e o moço com o cartazão microondas. Porque como a gente está com o neném, né? Pode querer esquentar as coisinhas para o neném. Então aqui tem uma mesinha. Você sabe ali dessa parte assim, cozinha. Na hora que entra a porta, pá. Aí tem uma mesinha. Eles embalam a mala das crianças assim, ó. Veio conforto. Isso aqui é a Gol que embala já. Então... É... Aí tem essa mesa para eu poder editar meus vídeos com a cadeirinha. Nossa mala de roupa. Aquele trocinho ali. Isso aqui é para quê? Que é mesmo? Acho que para estender roupa. Eu uso para estender roupa. Eu estou totalmente com o que eu uso para estender roupa. Nem sei se é para isso. Mas geralmente eu uso para isso. Se alguém souber para quê que serve isso aqui, me fala. É... Aí aqui tem um sofá. Papai. Já com a minha mochila com um notebook aqui. A janela bem bonita. Ali a TVzinha. Negocinho. E alguém ali, ó. É... Alguém brincando com o papai. Tem uma cama super espaçosa. Aí ali tem um abajur. ar-condicionado. Uns quadros bem bonitos. E o guarda-roupa aqui, ó. Cofre. E ali é um guarda-roupa. Aqui tem a mãozinha, o telefone. E aqui é a porta de correr. Porta de correr. Isso aqui é os guarda-roupas. E tem o quê, ó? Aquele espelho que você respeita para ver o corpo inteiro. E o bucho, tá? Aí aqui é a janela que eu vou tentar mostrar. Deixa eu dar para ver a vista. Aqui é pertinho da Paulista, ó. Aqui não dá para ver nada. A gente ficou no primeiro andar. Como liberou a gente chegou cedo, a gente prefere ficar logo no primeiro andar. Aí aqui é o banheiro. Olha, tem papel de parede divines, hein, gente? Vocês estão vendo? Ó. Papel de parede muito bonito. Um monte de bonita. E o banheiro, olha. Toalhinha. Aqui no quartinho a pessoa com o cabelo todo maluco. Um espelhão no banheiro inteiro. O chuveiro. Olha isso, gente. Ai, gente. Espelho. O vaso. Um vaso. Isso é um vaso. Vocês sabiam. É um vaso, tá? É... Isso aqui é a parte do chuveiro. E aqui as toalhas. Belezinha, hein? Então, é isso. Esse foi o tour do quarto. Ah, tá. Ainda tem um detalhe. Eles vão trazer um bercinho pra Alice já, já. Que quando você hospeda com criança, você pede o bercinho e eles dão sem nenhum custo adicional. Então, já, já, vou trazer o bercinho e eu mostro pra vocês também. O bercinho da Alice e o micro-ondas que eu falei pra vocês. Então, eu vou, Mara. Vou dar um amazinho enquanto a criança tá distraída ali. E vou aonde está que eu estou morrendo de fome. São 1h da tarde e a gente tomou café 5h da manhã, tá? Tá bom pra vocês? Tá bom? Então, é isso. Olha a minha capinha, gente. É o Billy. Olha, tem um coraçãozinho do bumbumzinho dele. Olha, que coisa linda. Comprei do Ali. Tudo meu é da China, do Ali e tudo mais, né? Então, é isso. Partiu conhecer São Paulo. Sejam bem-vindos aos nossos vlogs dos próximos dias, tá? Vamos ir almoçar. Vamos almoçar. Já troquei a roupa da Alice. Não troquei a minha também. Troquei não. Troquei não. Já botei meu prato aqui. Tem uma variedade boa de coisas. A Alice tá aqui, deitada, com um bebê conforto, brincando. E a gente tá colocando o prato ali. É o restaurante aqui do hotel, Mitzman. Chama... Las Vienas. Las Vienas. Vou comer agora. Já começamos o dia, ó. Fazendo o quê? Gosteira, como a gente já faz. Dando a testada de burrice. Estamos aqui, o quê? Aqui no chão. A Alice aqui... Não conseguimos abrir, gente. A porta do quarto. O cartão não deu problema. A Bruna foi lá ver o que aconteceu. E a gente tá esperando aqui. Já terminamos de almoçar. E agora vamos dar uma descansadinha, pra depois a gente dar um passeio no shopping. Que eu quero achar um... Canguru pra eu botar ela. Pra ele ficar passeando com ela aqui. É mais quentinho e é melhor também pra gente carregar ela. Então, vamos descansar um pouquinho. Porque ela é muito pequitinha pra eu ficar andando pra lá e pra cá, né filha? E ela tá cansadinha. Olha isso. Tá feliz, amor? Que tá passeando? Eita, criança feliz, gente. Acomodados. Alguém já tá mordendo a mãozinha. Deixa a mãe ver se a mão tá gelada, filha. Eeeeeeeeeeeeeeee! Tamo deitadinhos. Viemos da rua, almoçamos. Nossa, minha boca tá toda ressecada. Eu chego em São Paulo. Eu põe o pé em São Paulo e minha boca resseca. Toda vez assim. Tá um calor danado. Tá um calor sua cara, hein? Nossa, tá muito frio, gente. A gente tá no quarto. Todo cheio de coberto, ó. E... O ar condicionado tá desligado e a gente tá com frio. Olha isso, ó. Presta atenção. Olha essa criança. Olha aqui. Enquanto eu tô falando o tempo todo, ela tá aqui, ó. Cês tão vendo? Olhando, ó. Acompanhando tudo. É muito enxeridinha. É muito Fifi. Hahaha. Olha isso. É. Não pare de olhar, não. Ô, Fifi. Ô, Fifi. Enxeridinha. 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 Cê tá bem, enxeridinha? Ela tá com essa roupa aqui quentinha. E ainda tá com outro bórezinho por baixo aqui, ó. E de cobertinha também. E de cobertinha. Porque tá frio, né, filha? Quando sair, mamãe vai botar meia calça por baixo da calça. Pra poder ela ficar bem quentinha. Ela já gosta de olhar pro celular, gente. É muito apaixonada. Dá beijo no vlog da mamãe. E fala. Nós vamos descansar agora. Pra depois a gente bater perna de novo. Beijo. O que ele vai falar? Hummm. 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 Tirou já o lacinho da cabeça. Então, agora partiu dar uma descansadinha. Já estamos prontos pra sair. Fiz uma maquiagem pra dar, né, aquela disfarçada na cara. O Bruno tá ali com o neném. Eu botei esse casaco aqui. Que eu tinha mostrado aí pra vocês. E... Botei uma calça preta. E uma botinha preta. Dá pra ver, né? E um brinquinho. Simples. Porque a gente vai só dar um passeio ali no shopping. Esse é o meu look. Dia 1, São Paulo. O que vocês acharam? Me digam ver. Se tá bom. Se tá legal. Se tô bem vestida. Então, partiu o shopping. Tá cheio de camada aqui. Você pensa que é só isso aqui, mas não é não. Ela tá de tênis. Olha isso. Fazendo força. Tá com um casaquinho muito lindo. Fechadinho. Mas por baixo, ela tá com esse body rosa aqui. Que é de manga longa, ó. Tá aqui, ó. De manga longa. E por baixo da calça comprida, ela ainda tá de meia calça. Vai ficar bem quentinha. Porque a noite esfria mais. E na cabecinha dela, eu vou pôr esse gorrozinho aqui. Cinza. Que combina aqui. Se tiver frio. E dentro do shopping, eu boto o lacinho, né? Porque aí já fica mais calorzinho. Né, filha? Vamos passear? Bora passear? Cadê aquele sorrisão gostoso que o povo pode ver? Cadê aquele sorrisão gostoso? Eu sorri quando minha mãe fala pra eu sorrir. Aqui na loja da Rehab. Rehab, baby. Não tá ali com o neném. Nós estamos comprando o canguru pra poder botar ela. Que é melhor pra passear, né? Gente, uma coisa. Na minha época, a moeba era uma coisa de 5 reais. Um dia a moeba custa 20 reais. Absurdo, né? Cobramos o canguru da Alice. Ela tá adorando. De qualquer maneira, né? Mezinha e réplica. Ela tá gostando, não tá, amor? Tá, tá quietinha. Tá quietinha. O braço, na verdade, tem que ser no buraquinho de baixo ali. Mas pra não tá preferindo que enquanto ele não tá seguro, segurar ela aqui. E também ela tem mania de botar a mão na boca, né? Então, ela prefere tá com a sua mão ali assim. Olha só, tá até achando. Ali, tu tá se achando, fazendo esse jeito. Ai, cara dela. Tá muito engraçado. Ela tá gostando, ó. O estilo. Agora nós vamos rodar. O que a gente comprou foi esse aqui, ó. Um punch I love travel. Que é pra viagem mesmo. A canguru pra criança vale até 15 quilos. A Alice tá com 7. É ergonômico, confortável, disposições e higiênicas. Aí pode usar aqui, ó. Pode usar tanto de frente quanto de costas. Já chegamos aqui no shopping. Tô falando assim porque meu celular tá carregando, tá no fio. Então, a gente já chegou aqui e vamos passear. Nossa, primeiro é até encontrar o canguru da Alice e comer. Então, nós vamos ver. O povo tá bem olhando, tá bem filmando. Tô nem aí. Mas só de olhar esse shopping aqui, já não gostei. Só tem loja de rico, gente. Não tenho ansiedade. Não tenho ansiedade. Não vai pedir. Não vai pedir. Não vai pedir. Gostei. Na correria, a gente foi no supermercado. Compramos água. Porque eu bebo muita água. A gente achou um pão de açúcar. E agora a gente já comeu algum. O Bruno já comeu o dele ali. Já tá aqui os restos mortais. Tá comendo a batata. E eu vou comer o meu McDonald's. É o que dá. E na correria, depois a gente vai descansar. Porque a Alice já tá enjoadinha ali no colo. Hello. Chegamos já lá do McDonald's. Como eu sei pra vocês. Aí a gente veio pra casa cedo hoje. Porque a gente vai descansar. E eu vou tentar editar um vídeo agora. Neném tá aqui, ó. Brincando. O papai. Ei. Vamos fazer o que? Comer, ó. Biscoito. Que a gente passou no supermercado. E comprou um biscoitinho. Pra comer de sobremesa. Então eu vou deixar... Vou acabar o primeiro vlog aqui. Porque quando eu vou editar vídeo. A gente não vai fazer mais nada. Ficar só deitado. Descansando. Pra recuperar as forças pra amanhã. Então eu queria... É... Pedir você pra se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Dá um gostei nesse vídeo aqui embaixo. Um joinha assim. Ativar as notificações. Pra você receber todas as vezes que eu liberar um vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo de segunda a sexta. E não esquece de me acompanhar em todas as redes sociais. Porque lá é em tempo integral. Integral não. Ao vivo. É... Então é isso. Beijo. E até o próximo vlog. Que é o de amanhã. Tchau. 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 Tchau.